Os alunos de Psicologia da Farol do quinto período estão fazendo um trabalho de pesquisa aqui com os idosos no centro de idosos aqui do município de Rolim de Moro. A Ingrid vai falar um pouquinho desse trabalho. Ingrid, como é que está sendo esse trabalho que vocês estão fazendo hoje aqui, fazendo uma pesquisa com os idosos? Para que essa pesquisa está sendo feita? Então, nós realizamos essa pesquisa para descobrir qual que é a importância de ter um lazer para os idosos. Porque o foco principal é saber se eles sentem solidão, por que eles estão aqui, qual o objetivo principal, né? E também se eles têm realizações profissionais, como se foi realizado no passado, né? Aí a gente sempre busca tentar compreender se eles estão satisfeitos realmente com a atividade, qual a importância, e é isso. Ingrid, você já fez algumas pesquisas aqui. Como é que foi a resposta no geral dos idosos? Ah, muito satisfatória. Assim, nós imaginamos que seria realmente isso, por causa que conhecemos os organizadores, e eles falavam que normalmente isso aqui lota, e realmente está lotado. E algumas pesquisas que nós fizemos foram as respostas sempre positivas. Ai, me senti muito bem depois que comecei a participar, já não fico tão sozinha, meu filho sempre me traz, me leva. Essas coisas, sim. É importante ter um local desse, para os idosos poderem divertir, conversar, contar algumas histórias, e também botar o assunto em dia, né? Porque ficar só em casa também é ruim, né? Exatamente. Acabei de perguntar para a senhora ali, porque o que incentivou ela a vir? Ela, ah, eu gosto de dançar, eu gosto de conversar, até conhecer um namoradinho. Então, é sempre assim. Ela falava que a vida dela, quando ela era em casa, por ser idosa, eles acham que não tem mais motivação de viver, acaba sendo pessoas sem motivações, né? E acabar sendo realizados aqui. Isso também é um espelho aí para os jovens, né? Que estão aí, que todos nós vamos chegar nessa idade, né? Estamos no caminho para isso. E poder viver bem, e saber que não precisa ser jovem para se divertir. Exatamente. Não tem idade para se divertir. E pelo menos aqui eles se sentem que são alguma coisa ainda, né? Porque a gente sempre trata o idoso como um objeto que não tem mais importância, mais negativo. Ele tem muito conhecimento, tem muita prosa, digamos assim. E o legal é que é aberto. Todas as quartas estão abertos para o público, quem quiser vir, quem quiser conversar, participar, fazer projetos, e tal. Creio eu que não tem nenhum problema em vir. Eu pretendo vir, né? Voluntariar, fazer alguma coisa com os idosos. É muito legal.